E os carros que o pessoal chama de resto de rico, né, que é, os carros que são muito caros, aí eles caem muito valor, e aí os carros compram e não conseguem manter depois porque a manutenção continua cara. Vilela tocou num ponto, olha, eu não sei como algumas pessoas têm coragem de comprar alguns carros. Tipo? Eu vou ser deselegante, mas carros caros no geral, né, carros caros que foram de um dia de pessoas muito abastadas e hoje tiveram preços reduzidos. Eu vou dar um exemplo. Tá. Cadê a telinha ali? Tá aqui. A telinha desse carro é só a tela, só a tela, só que ela é ligada ao rádio, aqui é só o LCD, o rádiozinho, tá, o rádiozinho que fica atrás dela. Um dia, de um carro, apagou. Do nada. Eles... Isso tem uns dois anos e o carro era 2016, então não é um carro tão velho. Sim. Um carro que valia aí uns 130 mil ainda, né, dois anos atrás era dinheiro, mais ainda. E o carro apagou a tela. Nós ficamos desesperados, porque ele apagou na hora que o cliente estava fazendo o checklist. Depois que fez o checklist que entrou, eu falei, cara, tua tela apagou. Ninguém me deu a mão. Tem câmera, tá filmado. Nós levamos na concessionária e o orçamento foi de 63 mil reais. Como assim? Tem outro carro que eu não vou falar o nome, que o ar-condicionado tem a saída do ar. O que acontece na saída do ar-condicionado quando você abre uma janela? Condensa, certo? É. Fica pingando. É. Dentro do tubo, ele condensa e pinga em cima do célebre do carro, que é a central multimídia. E estraga. O que que é isso? Defeito. Ou é programado ou não é possível. Não é possível. Não, claro que não. Não é possível. Nós estamos falando de uma marca ultra premium. E aí estraga e é 16 mil 12. Então, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Outra coisa. Peça. Lembrando que é difícil cada vez mais fazer seguro de carros premium mais antigo. Ah, é? É. E aí o cara anda sem seguro. Legal, né? Eu tenho um restinho desses lá em casa. E aí, só que o meu é lindo. Uma teteia. 30 mil quilômetros. Coisa mais linda. Qual carro que é? É um XC60. Tá. E aí, cara, bateram na traseira. Putz. Eu disse a marca do carro, então eu não vou falar o preço para-choque, mas... Mais de 5 mil. Muito mais. O quê? Ah, sim. Mas é normal. É mesmo? Um carro premium é normal. É normal. Você viu aquele pessoal roubando o farol do Porsche no Instagram? Cara, aquilo custa 50 mil. São preços, assim, que eu não sei de onde tem encaminhamento, entende? E aí você vê, às vezes, uma marca que é de um conglomerado. Que aí você tem a marca barata, que está aqui no Brasil há décadas, e você tem a marca premium, que é... Mas a peça é igual. É. E aí você compra na concessionária, ou assim, peças compartilhadas, que é de uma marca e de outra. De Joy Inventor. Você compra uma peça que é do mesmo carro, só que ela é um terço, um quarto do preço. Como é que pode? Não dá para entender. Qual é a legislação para isso? Quem que intervém nisso? Quem que norteia isso, entende? Como? Como é que faz? Eu não consigo imaginar que isso não seja possível. Você consegue? Não. E por que o pessoal fala tão mal da Land Rover mais antiga, assim, que é... Dá muito... Fica muito caro, manter. Vamos lá. Você sabe desse... Você sabe de várias coisas. Primeiro, você tem as bolsas de ar. Bolsa de ar, que dá suspensão pneumática de qualquer... Qualquer carro que ela possui, tem vida útil. Então, parte do princípio que ela vai ter a sua vida útil de X período e ela vai chegar. Está no manual. Tá. Tá. E aí, o cara comprou, ele não quer dar notícia ruim, né? O cara que está vendendo, aliás, quer dar notícia ruim. E o cara que está comprando, também não sabe. Não pesquisou, não tem conhecimento. E quebra. Pronto. Começou a fama, ponto um. Começou a fama, ponto dois, porque fazer a manutenção na condicionária é caro. Começa a especificação de óleo errado. Óleo falsificado. Isso, aliás, tem muito isso no Brasil, tá, gente? Isso é um caso de... É mesmo? O Sindilubre, que é um sindicato dos lubrificantes, ele fala isso abertamente, depois pode pesquisar. É muito lubrificante falsificado no mercado. Então, você tem uma série, o carro é mais frágil um pouquinho, tá? Tem suas fragilidades em bomba de alta, pá. Vários aqui pontos do carro que merecem uma tropicalização, digamos assim, aqui no Brasil. Mas esses casos específicos, muitos casos, são por também falhas no programa de revisões. Muitos, muitos. E tem também aquela Defender que você tem que tirar um motor inteiro, né? Não, é a... você tem que suspender o chassi. É. É a... Não é a Defender? Não, não. A Discovery. Discovery? A Discovery você tem que tirar. Ah, verdade. É daquele quadrado. É. Meu Deus do céu. Cara, que trampo. Você tem que descabinar, né? É. Aquilo é loucura. Assim... Erro de projeto. Eu não diria. Não? Não. Vamos lá, gente. Eu tenho uma indústria, o custo fixo de um concessionário, e muitas vezes ele é pago pelo pós-venda, pela oficina, tá? E ainda só. Às vezes a rentabilidade maior... Às vezes a maior rentabilidade de uma concessionária vem do pós-venda e não da venda. Ah, é? Muitas vezes. E se eu perco uma rotatividade dele, eu perco a receita. Eu perco a saúde financeira. Então, na hora de você projetar um carro, você tem que projetar também as condições para tornar a vida comercial de todo o ecossistema da marca vivo. Isso é igual lâmpada. Você pode fazer uma lâmpada de LED que ela dura infinita quase. Vai durar mais que a sua vida. Mas também... Como é que o mercado... É. Não estou falando nem que é tão bizarro assim, de maldade. Não é isso. Estou falando que uma lâmpada precisa dar emprego para pessoas, precisa fazer a estrutura girar, tem o ponto de equilíbrio de custo de um concessionário, break-even. Então, ele precisa estar estruturado. Não é uma coisa assim, ah, a indústria é vilã. Não é isso, tá? É uma questão de usar um produto que dura mais ou dura menos. E o lance da obsolescência programada que você falou, que explica para o pessoal o que é isso. É. A coisa feita para quebrar. Eu não vou falar que é feita para quebrar, eu vou mostrar uma imagem. Vamos lá. Vamos mostrar uma imagem. Sabe qual que é, Lenny? Vou mostrar uma imagem. Aquela que tem os... É um vídeo. Ah, é um vídeo? É um do Instagram. Se quiser eu baixo aqui, te mando. Não, ele mostrou uma hora aí para a gente. Ou dá um frame congelado. É. Vocês mostraram uma hora aí. 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 Vamos lá. Se você quiser pausar, pausar é legal. Pausar e tira o áudio aí. Aí. O que que é isso? Então, vamos lá. Essa imagem, antes... Eu não vou responder essa pergunta para não ser deselegante. Tá. Mas vamos analisar essa imagem? Tá, vamos lá. Vamos lá. Aquilo é um vira-brequinho. Gente, para quem não sabe o que é vira-brequinho... Se é um mirchinho, o Lenny sabe. É. O que que é um vira-brequinho, o Lenny? Para que serve e o que que é? Putz, eu acho que é um viradouro de brequinho pequenininho. Por isso que é vira-brequinho. Muito bem, Lenny. Muito bem. Por isso que o carro está sempre quebrando, né? Aplausos todos. Vamos lá. O vira-brequinho, gente, ele serve para movimentar a biela e o pistão, onde acontece a explosão e, consequentemente, tracionar a roda. Ele é uma peça estrutural ali que faz parte da estrutura do motor. Então, a gente tem ali a primeira imagem, é de uma caminhonete alemã. Aquela grandona? É. Ou a menor? A menor. Tá. Uma caminhonete alemã. E o segundo é de um carro que era o famoso AP, nosso táxi, né? E repara que um carro a diesel biturbo recebeu o mesmo virabrequinho de um carro de passeio. Um carro que é projetado para carregar até 3,5 toneladas recebeu o mesmo virabrequinho de um carro de passeio, de um Gol. Sim. Bom, aí você tira as suas conclusões que você quiser. Do lado, nós temos uma van. Uma van. Uma van grande, tá? Que carrega pessoas, carrega encomendas, que é o mesmo carro. O mesmo carro que compartilha aquele virabrequinho é um carro sedã europeu, de luxo. Então, se eu tenho uma van que carrega também 3, 4 toneladas, e eu tenho de um carro, entende? Interpreta do jeito que você quiser, já estou falando. E ali, o penúltimo, você tem de uma Hilux. Aí eu posso falar porque ali é inquebrável. É? É. Aquilo ali é top. Então, você vê, olha o tamanho, o primeiro de uma caminhonete projetada para carregar o mesmo peso do penúltimo, que é o da Toyota. Tem diferença? Brutal. Então, você bota aí na sua cabeça. Qual que é o melhor? Só visualmente falando. E o último é de uma Dodge Ram, que é igual de um caminhão. O Dodge Ram é daquele tamanho? É daquele tamanho. É bizarro. É bizarro. É feito para aguentar. Então, o que é isso? Por que o fabricante, sabendo disso, usa? Não sei. E aí? Comenta aí. É. Vamos ser elegantes, né? Claro, claro. Deixar a galera comentar. A gente deu a ferramenta. Deu toda a explicação, hein? Né? Bem elegante. Fala, Lenin. Ó, eu tenho uma dúvida pessoal. Há algum tempo atrás, eu estava paquerando uma Spin para comprar, né? Uma Spin da Chevrolet. Mas, o valor é um valor... Tá certo esse valor mesmo da Spin? Ela vale tudo isso mesmo? Que é um valor acima de cem mil, né? É, e a gente tem esse negócio. Não tem mais carro popular, né? Não tem mais carro popular. Gente, um carro valer alguma coisa ou não depende do referencial. É. Primeiro, para uns, os sete lugares são fundamentais. Para outros, a economia de combustível é fundamental. Para outros, ser compacto é fundamental. Então, para dizer que um carro é caro ou não, a gente tem que analisar qual o referencial que você vai jogar em relação a ele. Mas, eu diria o seguinte, que está dentro da média. Como referência a um carro em sete lugares, ela está até com um bom preço. Nós estamos aí com ofertas na casa de 120, pouquinho. Entende? Eu acho, não acho nem tão caro. É porque tudo ficou caro, né? Não dá para a gente falar que alguma coisa é barata hoje, mas está dentro do preço. Infelizmente ou infelizmente, ela está dentro do preço. Não é um carro que ficou tão puxado. Aliás, hoje, vou falar uma coisa para você. Sinceramente, não tem espaço para carro caro. Não tem espaço. Do jeito que as coisas estão, competitivas, no Brasil tinham quatro marcas. É. Bem dizer. E agora você virou mercado norte-americano. Tem muitas. E vão entrar várias. Quem não se adequar, perdeu, amigo. Vai entrar mais marcas chinesas, né? Muitas. Mas, esse ano tem uma invasão. Você que acha que seu carro não vai desvalorizar, esquece. Meu carro é de uma marca tradicional, do olho puxado, ele não desvaloriza. E por isso eu vou comprar sempre ele. Esse ano vai. Porque vai lançar muito. E muito que vai deixar o seu carro antigo. E talvez até obsoleto. Então, esse ano mudou, gente. Eu estou falando aqui como especialista, não estou aqui falando o que eu acho. Tudo que eu falo tem um estudo, tem uma cinética de... Eu tenho que me preparar muito para falar para vocês algumas coisas. Entende? Isso.